e fala gente boa vamos para a segunda parte do vídeo né vamos lá acompanha até o final e para não me atrapalhe aqui que eu tô trabalhando aqui rapaz tô filmando vamos até o final do vídeo tá porque ainda teve muita emoção no meio da estrada na volta hein beleza vai daí rapaz esse trecho aqui é pede muita borracha queimada cara só lona de freio o caminhão aí ó é a hora que a gente tá só descendo só descendo só descendo eu ia mostrar aquele que tá do meu olha aí o ventilador tava coberto lá o nome né valeu outro motorhome aí ó outro motorhome é segundo pedágiozinho lá acho que vai se lascar de novo ainda vai se lascar de novo na fila eu vou parar lá na frente para esperar ele não gosto na outra lá eu parei acho que em 10 15 minutos eu acho a gente vai dar uma subida naquela ferra ali atrás da tempo de lá em cima e lá em cima resolvido problema do vasca vamos lá e aí 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 aviso que eu vim aqui isso aqui tava estava fazendo essa rua aqui ainda Aí é a cidade das fábricas, que aqui é o eixo industrial, Hans alguma coisa, que aqui o nome já é de alemão, eixo industrial, eu já passei por várias fábricas aqui, acabei de passar pela Willpool, a empresa que o Mano Cefrânio trabalha aqui, vou já ver se ele está de folga aqui, se está saindo, tem que pagar de uma coca para nós, Joinville, já estamos lá dentro da cidade. Aí, para quem quer morar em Joinville, agora que eu estou na Avenida Santos do Monte, rumo ao aeroporto. Stop aqui, porque o Vasco estava se tremendo mais do que motor de polpa na estrada, inventou até prego no carro. Chegando aqui, bora ver aqui a família se a gente acha. O que eu estou achando é o Vascão aqui. A gente tem que ficar por aqui. Lá vem. Somos dois, três, quatro aqui. Olha aí a tropa chegando. Muito cansada? Muito cansada. Isso aí, vamos dormir na estrada aí. É, vamos dormir. Segura isso aqui. E bora ver logo na minha ali, grande ali, pô. Aí eu boto aqui o resto aqui. Pode ser. E Vascão, a gente já está ficando é fera nesse negócio ainda, Vascão. É isso aí. Ainda bem que esse aqui é mais cedo, né? Cadê o teu, Vascão? Como é que ficou aqui? Vamos ver aqui. Olha. Aí, ó. Vamos lá. Fugão, geladeira, máquina de lavar, cachorro. Bora, aí vai dois aqui. Um pneuzinho furadinho. Aí eu fui procurar a chave aí. Nunca furei o pneu. Fui procurar a chave aí. Não tem a chave. Eu vinha falando pra eles aqui como é que é a estrada. A gente tem o pedágio, mas a gente tem a... A gente tem o apoio, né? Quando fica no... Na pane com o carro, com o pneu, com alguma coisa. Aí eles falam, sério? Eu disse, sério. Aí, pô, furou o pneu. Agora eles estão vendo como é mesmo. Fala a verdade, ó. Tá aqui se espocando aqui, ó. Aí a plataforma vai pegar a gente. A gente vai de plataforma. E detalhe, a gente não paga nada. 0800 da plataforma. Tá bem. O cara... Vou chamar o outro guicho pra ti. Que a gente parou na frente desse guicho. Que vai levar uma carreta, né? Aí eu falei logo. Eu digo, pô, pô. O tutuzinho, né? Que não vai embora meu lucro aqui. Tardinho, pô. Aí... Aí eu disse assim, paga aí. Ele disse, não, paga não, pô. Ele vai te levar até uma borracharia ou na... Ou num posto aí de gasolina aí que fica lá. Aí eu, beleza. Então é 0800. Aí o cara tá vindo aí só com a... Pra ver se ele é a chave. A gente... A chave 19 não abriu. Aí o cara tem a 19 e a 21. Mas não tem a 20 aí. Eu acho que é a 20 que... Tem essa roda aqui. Não vai esperar, né? Então é assim. É que a gente fala e mostra, né? É que esse pneu nunca furou comigo, pô. Primeira vez que ele fura. Eu tô com esse carro desde novembro. Aí eu olhei o pneu se tava furado. Calma. Aí eu olhei o pneu não tava furado. E o macaco tava bem aqui aí. Só que ele tá todo sujão. Eu não quis tirar pra ver se... Aí eu vi a... O triângulo aqui também. Só que a chave não tá, né, cara? Aí... Quebrou meio que o carro. Mas tá rumo de acesa, viu? O vascão tá ali. Esperar o vascão... O vascão foi dar a volta. O vascão foi dar a volta ali. Vai levar ele na frente. E eu vou com as malas aqui. Esse aí tentou dar apoio, mas a chave não deu, né? Vamos esperar o próximo. Tá vindo um aí pra ajudar a gente aí. Chegou o Vascão. Aí eles vão aí... E eu levo as malas aqui. Tem que ser a 20, Vascão, ó. Tá muito secando e tá estralando. Ó, chegou o guicho aqui. Eu nem vi, rapaz. E aí, gostou dessa viagem com emoção? Ai. Ai, você. Tô sativa. Tô sativa. Tô sativa. Mas é uma experiência enorme, ó. Mas foi porque vocês queriam ver como é que funcionava o negócio do sistema aí. Ele fez logo o teste com a gente. A gente chegou hoje, ele já fez o teste. Aí, ó. O pneu furou, cara. Mas tudo tem um propósito, né? E a gente furou o pneu e paramos bem no guincho, né? O guincho já tava só correndo o outro cara. Por isso que eu não gosto de carro velho, é por causa disso. Tá bem, bicho. Por isso que eu gosto de fusca. Eu tenho isso aí. Tá. Olha como tá de mala ali aquele outro. Tá aguentando frio, ó. Nem começou, Vascão. Tá frio, ó. Nem começou, né, Vascão? Nem vendo, nem começou a fazer frio. O primeiro impacto é esse. Chega aqui, ó. Né, Vascão? Bom sentido. Primeiro impacto é a gente chegar e não tem nada assim. Tô tremendo. É, mas daqui já é o passo pra vitória. Missão cumprida, né, Vascão? Missão cumprida. Agora a gente tem pacote com emoção e sem emoção, né? É, se vocês quiserem contratar aí tem dois valores. Com emoção ou sem emoção. Aí fica a critério de vocês. Agora a gente já vai, a gente tá moído, né, Vascão? Com certeza. Não deu pra mim conversar com a família sobre o valor da passagem, né? Não deu pra mim falar assim, porque a gente tava muito cansada e sabe, né? Também não ia pegar ali e aí o pessoal quer se arrumar um pouquinho pra sair bonito na foto, né? Então assim, não deu pra fazer, né? Agora, nesse momento aí, porque a gente tava cansada, a gente chegou tarde e a gente levou uma hora mais ou menos parada ali. Infelizmente, assim, eu achava que tava lá tudinho, né? Porque eu vi o macaco, vi o triângulo. O triângulo tava todo detonado ainda. E tava tudo sujo de barro. Aí eu não queria levantar o pneu pra ver, né? Se a chave, eu imaginei que a chave estaria ali também, né? Só que não tava, né? Então eu peguei esse carro em novembro e vi... Agora é a primeira vez que eu furei o pneu dele, né? Então é isso aí. Aí o que que acontece? Com a outra família que eu consegui... Eu não filmei o início, mas eu filmei o finalzinho deles. Aí eu vou fazer... Eu vou acrescentar aqui. Eu acho que vai dar uma esticadinha nesse vídeo aqui, mas vai ser bom. Porque eu vou botar logo tudo junto, né? Que eu tenho hora, cara, que eu tenho esse celular aqui pra trabalhar, né? Aí também esse aqui eu trabalho. Às vezes eu ligo aqui algumas coisas. Então às vezes eu não consigo fazer as coisas... Às vezes eu tô usando esse, o GPS. E aí acaba que eu perco alguns lances, né? Então eu juntei um pouquinho do nosso amigo que veio... Esqueci o nome dele agora, rapaz. Cara, depois do Covid eu fiquei com esses negócios de esquecimento. Também peguei Covid quatro vezes, né? Então, assim, ele tem uma... Vou mostrar um pouco do vídeo dele, porque ele tem uma dica do tipo das malas que ele comprou, que foi mais barato, né? Foi mais eficiente, porque ele trouxe... Ele foi até agora o que eu vi que trouxe mais bagagem. Então, assim, até pra botar na mala do carro, ela foi bem melhor. Porque a gente empurrava, ela ia se moldando na mala do carro. Então, é diferente dessas malas de bagagem dura que a gente compra, né? Elas são um pouco mais caras, além de ser caras. Ainda faz muito volume e acaba que às vezes dá problema assim na hora de botar no carro. Aí você acaba usando dois carros pra levar suas bagagens e podem levar em um, né? Então, eu vou botar aqui a dica dele. E por último, né? O vídeo ficou um pouco ruim, porque a gente fez já... A gente já tava acho que duas horas da madrugada, uma hora da manhã, eu e o Vascão. A gente foi pegar ele. Pegamos no aeroporto de São José. É Curitiba, em São José. E levamos ele pra Fazenda Rio Grande, né? Em seguida, eu vou botar o da outra família, que é da Cris Santos. Que a Cris Santos, eu filmei só o finalzinho deles lá. E eles fizeram o mesmo trajeto que a Lidiana. Ela foi de Manaus pra Joinville e veio de lá pra cá, né? Só que a Cris Santos, ela fretou uma van, né? Só que ela não gostou que ela disse que o cara era muito ignorante. O cara, né? Tratou meio ruimzinho o cachorrinho deles lá. Não queria deixar nem eles dar água pro cachorro. Acho que foi uma coisa desnecessária, né? Mas enfim, chegaram da mesma maneira. E lá ela fala um pouco sobre o valor que foi o mesmo da Lidiana. Era mais ou menos em 7 mil. E aí, assiste até o final que ela vai dizer quanto é que ficou a passagem, beleza? É galera, infelizmente vou ter que fazer a parte 3, né? Ficou muito grande aqui, senão vai ficar chato o vídeo aí. Tem gente que reclama que não sei o que, que não sei o que, masquerá, que não vai ficar coisado, ok? Então vai ter a parte 3 aí, tá? Na última a gente conta tudo. Vem aqui meu amigo, vamos fazer as contas, vai gastando dinheiro com combustível e pneu, dizendo tá caro, tá caro. O Uber Promo e o Poupa chamando pra mim é um tapa na minha cara. Eu não rodo mais na Uber Promo e nem Poupa, pois é coisa de louco que não dá lucro. Estressado, cansado, trabalhando de graça, sem ganhar nem um centavo. Não rodo mais na Uber Promo e nem Poupa, pois é coisa de louco que não dá lucro. Estressado, cansado, trabalhando de graça, sem ganhar nem um centavo. Tô todo bichado, tô todo quebradinho. Tô todo bichado aí é o que tá lá.